Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta, o que é cardiopatia congênita infantil? Gostaria de saber quais são os sintomas e como é feito o tratamento. Quem responde essa pergunta é a doutora Bruna Carapeba, cardiologista pediátrica. Boa tarde, doutora Bruna. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, pessoal de casa. Quero agradecer mais uma vez o convite. Vou tentar tirar a dúvida do telespectador, que foi O que é cardiopatia congênita infantil? Quais os sintomas e qual o tratamento? Então, a cardiopatia congênita é uma alteração tanto na estrutura quanto na função do coração ou outro presente no nascimento. Ela pode ser diagnosticada, a gente pode detectar isso em qualquer momento da vida, ainda na gestação, na criança menor, na criança maior ou no adulto. Mas se nasceu com o problema, nós vamos chamar de cardiopatia congênita. E pode ter vários sintomas, né? Então pode ser o cansaço, a dificuldade para ganhar peso, é aquele bebezinho que interrompe muito as mamadas para respirar, que tem muita sudorese na cabeça, pode ser uma criança com queixa de dor no peito, ter desmaios, arritmias. Então, são muitos sinais que nós vamos ter nas cardiopatias congênitas. Na criança, o que a gente percebe mais é o sopro, que é o que a gente já conversou no programa anterior, o cansaço, muitas vezes a criança roxinha. Isso a gente sempre tem que ficar atenta para uma investigação. O tratamento, para falar de tratamento das cardiopatias congênitas, a gente precisa entender um pouquinho do que é a cardiopatia, né? Então, nós temos várias classificações de cardiopatia. A gente tem a cardiopatia simples, a cardiopatia complexa. Nas cardiopatias mais simples, são aquelas cardiopatias que nós vamos fazer um acompanhamento. Às vezes, nós vamos precisar fazer um tratamento clínico, cirúrgico, mas não vai trazer dano ao paciente. As cardiopatias mais complexas são as cardiopatias mais graves. Muitas vezes, ela deixa a criança mais roxinha e essas cardiopatias precisam de um acompanhamento mais próximo. Muitas vezes, a gente precisa de mais um procedimento cirúrgico. Às vezes, o coração não vai ficar da forma normal, mas nós chegamos ao mais próximo do normal para trazer qualidade de vida para esses pacientes. Então, falar de tratamento é um pouquinho complexo, porque nós temos vários tipos de tratamentos para várias cardiopatias congênitas. Eu espero ter ajudado, colaborado com a dúvida do pessoal de casa e me coloco à disposição para esclarecer outras dúvidas. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, doutora Bruna. E da próxima, eu espero você aqui no estúdio para a gente ter um bate-papo, ok?